Goiás e Inter novamente no Serra Dourada. 2003 é o ano. Osmeraldino saiu na frente com o artilheiro Graffiti. Araújo de pênalti ampliou a vantagem para os goianos. E Graffiti balançou as redes mais uma vez. 3 a 0 Goiás. Edu Silva ainda descontou para o time gaúcho. Mas ficou nisso. Goiás 3, Internacional 1, placar final.